Música Coé rapaziada, aquilo na voz, então passa lá na Banzico e compra a sua camiseta do clã Fantasy Death, fica junto com os caveiros no uniforme Não esquece também de passar no nosso canal e se inscrever aí E ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Eu já tava me errando Cid não não salva falando só do Sérgio do Pago Sérgio é um berranteiro, vamos na 1 aqui Vai maninho, passa a calda da line em canto Vocês já viram o que ele faz avançado Eu nem lembro o que eu fiz hoje de manhã, eu vou lembrar da calda Tem no arco e tem janela Tem nega em cima A janela avançou Avançando granada Granada lá, o medito tá ressando Porra É, voltei pro lobby Cadê o clube no glitch? Tá aí mano, pra cima Tem no lixão e tem na janela em cima Pulou buraco Avançando granada perdida O inimigo eliminou o nosso inimigo Meu Deus, meu Deus, cara Prepare a bomba Eles fazem avançado, velho Marca a avançada Acorda Vamos dois Início da rodada É assim, calma, dá uma segurada E se moca a 1 aqui, não é pra 2 Bomba adquirida Eles já vão pra 2 agora, velho Porque a gente perdeu na 1 Eles vão imaginar esse direito Vá os 4 muros aqui, velho Nem granada teve na 1 Maninho, joga sério, cara Cuidado, tem em cima já Tem em cima aqui, velho Tinha, tem que sair Acho que pulou muro A minha porra da minha scout não atravessa a porra Rodada perdida O inimigo eliminou a nossa equipe Mano, vocês querem agressivar, velho? Bora um rush e fira aí Prepare a bomba Não, mano, eu tô lá no seu c**o, cara Então vamos dois, então Início da rodada Primeiro você tem que acertar até os tiros pra rushar algum lugar, velho Oi, se moca aqui, não Nego tá pistola, cê é louco Olha a double aqui, alguém que eu vou plantar Olha a costa Os cara deixou a 2 pra nós, pode ser full costa 3B passou 2 Tomei, velho Frente do Bodor Mas são m*****, meu irmão Do Bodor Boa Passe palco Deixa a restaça Só deixa esse tal enche, o carro não enche Pode sentar, parça Ganhei o round Passa as kills do Krio aí, velho Deu... A gente tem que surpreender, velho Início da rodada Bomba adquirida Eu desesperei no último kill ali, cê é louco Vai ficar tudo bem, cê vai ficar legal Vai ficar tudo bem, cê vai ficar legal Valeu, valeu Vai vir o cara da 2, certeza Tem janela Vou granadar essa janela aí, lá no fundo Granada Ah, vai tomar no cu, velho Olha o buraco lá, cê, velho Eu sou engenheiro na janela Tem que fazer lá Tem mais um na janela, velho Dei hit, lá Desce aí e me dá... Engenheiro tá dentro do bombe, um Engenheiro tá indo feijão Eu tô indo marcar, pô Não foi janela, não, hein Você levou alguém dentro da janela? Fala mim, mano, pega o colete Tem feijão Cara, acho que eu vou virar esse bombe, velho Mano Tô virando Tem que ir bugando Alguém virar comigo Tem enche, não dá pra me ficar soltando Vai, vira Vira Bomba plantada Agora chove, ó Eu tenho cara azul, velho Tem cara 3D já, o enche Não, enche 3D, velho Calma Mano, o médio tá aqui comigo Só vai Boa, vai Agora corre lá Tem a engenheiro Você tava 3D Defusando Ah, mano Meu Deus, meu Deus Não, velho Eu não, mano Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Como é que isso é um bagulho desse, velho Não, mas prepare, tá dormindo Nossa, até vergonha de jogar cedo No mínimo, ele tava no atos, velho Não tem como, não Não Avançando o granada Avançando o granada Avançando o granada Avançando o granada Peguei Bomba plantada Azul, médico Tá indo restar 3D 3D aí, ó Vencemos a rodada Ele nem tava Meu pai armado Descendo os locais de instalação da bomba Tá já avançado um aí Vamos fazer a mesma coisa Eu vou pela janela aqui Se você quer ir comigo Dá pra ir por fora da janela aí, Dan? Só que é nóis Eu tava respondendo o atos Estou atrasado Terminar 2 aqui Como parece ser aqui? Porra, eu botei pra trás 3 metros Existe dinheiro Vai ter médico Vem, vem Pra arruxar, porra Dá reto Dá reto Lançando o granada Dá reto qualquer um Não, ele tá indo pra frente, Dan Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Pô, mano, se quer que a gente rushe Para de ficar bugando a janela então, velho Descemos os locais de instalação da bomba Mano, eu subi a janela Eu já tava lá Inicio da rua Ah, tá Na minha câmera eu tava descendo e subi a janela, velho Tá sim Marca a 2 aí Faz normal Tem feira? Ah, tem No arco da feira eu peguei Pode me dar vida Me dá um fio É melhor Valeu, cara Tô com o arco Granada Peguei arco da feira de novo O médico tava direitinho Olha lá Coisa da janela Peguei a janela Pô, vamos dominar essa janela aí Tem granada? Eu vou matar esse médico trouxa aqui Que tá vacilado Tem janela, janela Tá direita da janela Pulou Pulou? Tem um maluco em cima de mim aqui, ó Ah mano, eu tenho muito lugar, velho Pegou? Peguei 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 Eu peguei Ia pensando que ia arressar, né? Eu não vou deixar, né, parceiro Descendo os locais e instalação da volta Então, peguei a janela aqui Marca normal mesmo Inicio da rodada Deixa eu dar o pé Eu já deixo a play lá Acho que é dois, hein Não é não Calma galera, escuta o cara passando O médico tava recuado Olha a arca, tem dois marcas na janela Aí dá pra me ressar Médico tá buraco Galera, vocês lembram que eles plantaram na 2 Tá aqui na terceira entrada Olha a rua, olha a rua, alguém avança a rua Ah, então beleza Esse engenheiro é muito ruim, nego Planta clay, me dá hit e não me mata Caralho, peguei os caras na hora que eles iam virar Início da rodada Boa Mano, se você é pé, perde de novo Cadê não? Cadê o filho? Esses caras estão doentes Lançando granada Tá gravou a janela, tá nóis, hein Equipe inimigo eliminada Vacilão Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Era pra ter dado HS, né Mas tudo bem, essa peixeira aí é vacilão Opa Granada Granada Ah, vacilei Tá avançando a rua Tem 2 na rua já Dá pra pegar eles, tão miados na granada Nossa, tancou o HS 2, Lua Tá avançando, avançando Vai ressar lá Mais um, mano Valeu Valeu Dá pra ser com a mira aberta, igual um pombo Como é que vocês avançam a rua? Não tá com uma granada, mano? Tá Tá doido, velho Mano, mano, tacou, mano Tá doido De balão Beleza, maninho Dá uma granada na rua Beleza, depois você olha o vídeo, tá? Tá, eu tô reclamando Tem na frente a double Alguém olha a costa, velho Tem aqui no muro Valeu Vai na frente da porta Dá um colete aqui O engenheiro vai tá marcando o viro Cuidado, hein Olha essa faca na mão, velho Dá um colete aqui Vamos pegar o snap da feira, velho Tem que comer ele Dá uma estreifada Parece deslizando Vai, pode ir Engenheiro O hit na janela Vou plantar aqui, hein Olha a nova aí pra mim O zileiro tá no lixão Tá meado 70 Bora, mano Entrando no principal Nossa, pula a piscina Entrando bomba Ah, já pudeu todo mundo Persemos a rodada O inimigo desarmou a bomba Galera pra tirar pelo lixão, velho Perderam muito corpo feira Eu peguei em dinheiro feira, velho É só entrar pelo lixão Mas a gente tem que pensar por si próprio, velho O cara quer dar a cala, né Pra ele falar e você se virar, mano Tá até muro rápido, velho Ganador aqui, ó Três granadas, é avançado Provavelmente deu o pé, ó Tem que pensar, velho Já vira, já, velho Deixa eu te ajudar Esses vira, vira Eles já marcaram, hein, velho O engenheiro ele é retardado Vai subir Vira, vira, vira Vem ciclo lá atrás, mano Tá virando, porra Então vira Olha onde aqui, ó Esses caras me olhando Vou tentar marcar aqui Se eles avançarem Marca a janela Marca a janela Me dá um pézinho de um aí Me dá um pézinho de um Ficou o engenheiro aqui na janela toda vez, velho Ele vai pegar Cara, tem que plantar agora, velho Calma aí Tem aqui no muro Tem na feira Vou pegar o engenheiro Ô, merda Ah, mano Pô, primeiro que passou aí Deu uma lancada, velho Olha o truchinho ali, pô Estão lá na dois ainda Pode ir Snipe na grade Entendi por que me deu nessa Cuida a grade, vai, tá gravado em mim Tinha dois lá na dois O resto tava dois Alguém crava lá de entrada Pra palo plantar Tá azul, merda Eu morri desse cara Resta, resta, Thuby Vou entrar pelo estradão Escuta a calma Ah, velho Bomba derrubada Porra, velho Não tem um cubo aqui Nada Ah, Thuby É só rápido, velho Ah, não estou, não Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Porra, velho Passou três vezes no meu corpo ali Resta rápido Tem que mandar, restar Pô Lá com você avançado aí, velho Vamos ganhar na trocação E acabou Vai Granada em cima ali, ó Mano, está com um pouco mais Granada 3D Lá com você avançado aí, velho Azul e bomba Essa calda de doboldora é ferrada Com a nossa equipe Eu errei, ele estava atrás Plantar bomba Esses moeiros para quem tanto Nós levou o time quase todo Início da rodada Esmoeiros para quem está Bomba adquirida 1-2 de novo Pega pé muro aqui, velho Para de tomar bomba Eu não estou aqui tomando É vocês aí Onde eu estou? Eu precisava Sobe aqui, maninho Pega alguém aqui Ah, o muro está desprocedido Mano, eu estou pegando toda hora A first kill aqui na 2, cara Vamos entrar por isso Porra, porra Dá para entrar aí, mano Porra, já estou errando Não está nascido Não está nascido Não está nascido Três vezes Tem nada doboldora aqui, ó Oh, o blast está aí Os dois, os dois, os dois Está o médico na esquerda Estou abendonei ele pela 3D aqui Relaxa Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Esquece de plantar bomba não, velho Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Ah, ali eu não sei que plantar não, velho Início da rodada Vamos fazer avançar na 1 Tem que ficar ligeiro Esmoque Esmoque avançado Se não dá para ver o que está passando Ah, achei que a gente ia doido A gente ia esmoquear no arco Tem a avançando o arco Eles vão granadar a janela Granada! Ó Um escadão, passou Um engenheiro Tem que ir bugando Vou granadar para a janela Tem bugando na janela aí, cuidado Ah, está de escanagem Deixa eu subir, dá um peão Está no feijão Mano, estão feira, entra a bombinha Se vir rápido aqui na janela tem reis Peguei o fuzil deles Tem no feijão aqui, vou fumaçar para vocês Entrou no bomba, hein Vai Na feira aqui Tem dentro do bomba Peguei o médico deles, pessoal Relaxa aí Ganha aí Me levou Está na grade Calma do Está cravado Não levando Por nada Cuidado que tem um cravado da escada Eu vou com o Paulo na 2 Acho que é 2 É aqui Lançando o granada O cara atirou e voltou, hein Foi não Tem muro Subiu? Foi eu Tem rua Voltou, ele voltou Voltou para a rua de novo Realmente Realmente um coletão aqui Ele está ouvindo nós aqui já Ele vai entrar direto Está entrando Vai querer entrar na rua Galera, vocês ainda estão aí, velho Ninguém dominou o bomba ali comigo Aí, ó Passou a terceira já, mano A terceira me matou Está irritado Vou gravar a terceira, velho Peguei Boa Fora lá, médico Passou a terceira Tem reais Peguei Peguei a terceira Boa Boa Blame no bomba, velho Fica recorrendo entre o azul Não, que se dá um bomba para ele Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Eu vou avançar lá no muro, tá? Calma, que eu estou comendo eles costas Boa, caralho Equipe inimiga eliminada Aí sim Ah, onde estão, hein? Descendo os locais de instalação Não, mas todo mundo joga granada no buraco Início da rodada Quem está junto joga granada no buraco, calma Ganada Ganada Aí, menina Tem no arco, dois arco Tem outro, mano Tá, atrás da caixa, na esquerda, Duby Tem na esquerda, Duby Equipe inimiga eliminada Espeita, porra Nukita Foi, foi Ih, Tepicota Tepicota é sacanagem Eu dei mesmo Ah, mano, ao vivo, velho Ao vivo Ah, faz isso não Tá ao vivo? Tô Não, não ao vivo Mas vai sair no canal do SST Não, pessoal, afinal Aí sim, mas pode postar Vai postar Caralho